Como é a sua Bíblia? Livro de João, capítulo 12. 12. João, capítulo 12. João, capítulo 12. Adeus, Marcos, Luca, João. Fácil você achar. Quarto e último livro dos Evangelhos. Estou fazendo a versão da versão do James, ligado à mídia. Seis são versos juntos. Diz assim, João, capítulo 12, versículo 1. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi para a Libertânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e foi ressuscitado dentro dos mortos. Versículo 2. E então ofereceram-lhe um jantar. A Arca servia, enquanto Lázaro era um dos convidados sentados à mesa com gestos. Olhem para mim. Só que agora, João, capítulo 12, versículo 2, que é melhor dizendo, vai dizer que ofereceram o jantar. Agora, pensa comigo. Alguém morre. Três dias enterrado, se ocultado com uma pedra, lacrando o seu pulo. Os arquivos viram de todas as partes. De todas as partes. Eu tenho que imaginar, eu tenho que mensurar. Muitas centenas de pessoas que estavam ali ali em pé de lado, dado o contexto histórico, que dizia que era muito proeminente na área de comércio. Então, eu fico imaginando quantas pessoas ali, velando o corpo, tristes, magoadas, chorando. De repente, Jesus chega. Faz o milagre doido. O que é? Pegaram alguém no corpo. Três dias, saem do atentado, não temos o que discutir. Não há batimento cardíaco, não há sensação da carótica, não há pulso, não tem nada. Morreram três dias enterrados. Lacraram com uma pedra. Jesus traz o milagre. Pensa agora, no outro dia, um jantar na casa desse tal árvore. Quanta gente tem que entrar naquela casa. Tem que imaginar um amigo, pastor, que é arrependido, mas alguém importante que morre, ressuscita e dá um jantar. Gente, o amigo fala pouco sobre isso. Sei lá, deveriam ter centenas, talvez milhares de pessoas, rodeando aquele ambiente, todos querendo ver o milagre que Jesus fez. Quando o Espírito Santo soprou para mim no João XII, ficou muito claro para mim, e ficará no seu coração também, os princípios e prefeitos. O que nós precisamos seguir para caminharmos com a vida de ir nesse evangelho. Acompanhe comigo para o ciclo 3. E vamos entender o que é uma pessoa emblemática. O que é alguém que marca o ambiente quando chega, de forma a ser comentada até hoje. Mais de 2024, quando já se passaram, do feito que vamos ver agora, versículo 3, e até hoje. Ela é falada, continua lá a ser falada. Versículo 3 diz assim, Maria, pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, e ungiu os ferros de Jesus, e enche o bom com os seus cabelos, e a casa se encheu com uma fragrância da quem bálsamo. Eu quero chamar a sua atenção para esse versículo 3. Essa Maria agora vai pegar uma libra de bálsamo de nardo puro. Hoje, eu não sei qual seria a sua preferência em bom perfume, bom banque, bom mac, e tantos outros que nós conhecemos. Fala aqueles de Dubai e França, que nem chegam ao nosso conhecimento, dado o tamanho do valor financeiro que eu era. Mas eu não sei como é o seu melhor perfume. Ou qual é o desejo do seu coração de ter o melhor perfume para você usar. Nós sabemos que o perfume tem o poder de trazer uma novidade para a gente. Vocês devem ter conhecido alguém, ou conhecem alguém que ainda é cheiroso. Sabe aquela pessoa que você dá um abraço assim, que é um abraço do céu. Sabe, tem gente que você aperta a mão, você tiver oportunidade de falar com alguém. E aí, mas vai, rapaz, passa a mão no rosto, esse cheiro não é meu. Rapaz, o perfume dele é tão bom, que nas mãos fica impregnado. E aí, para quem é mais íntimo, é muito meio que sem graça, vai chegando perto assim. Você não sabe? Ela não tem perfume. E rapaz, tem gente que não diga, tem gente que é tão, né? Ele quer ser tão silêncio no seu cheiro, ele tem que compartilhar o perfume. Mas, quando a gente olha como é o Ciclo 3, o narco, o puro, é o perfume mais expressivo da época. Pensa num cheiro que não dava a mente. Pensa num nível de fragância, isso demorava anos para conseguir chegar àquele erro. O nível de prensa, a coletante das especialias para poder compor aquele aroma. Esse era o narco. E a Bíblia vai dizer que era o narco puro. Porque havia meio que um narco batizado, um narco que não tinha um índice de qualidade muito grande, dessa maneira. E ela vai pegar o melhor e mais caro perfume da época. Só que, o senhor falou de perfume que eu ia e você usava, ou que queríamos usar. Só que ela vai pegar o melhor perfume da época. Aí, no Ciclo 3, um óleo perfumado muito caro. Esse muito caro, daqui a pouco você vai entender, vamos tentar mensurar. O quanto custou na época, com os nossos dias, mas o João é muito categórico e enfático em dizer que o perfume, além de ser muito cheiroso, além de ser muito puro, era muito caro. E o que ela vai fazer com esse perfume? E o que tem a ver João capítulo 12, versículo 3 em diante, com uma vida digna do Evangelho? Olha o que essa pessoa vai fazer com o perfume caro como ele era, e da preciosidade que ele era. Versículo 3 ainda. O Gil, os pés, de Jesus, de verdade. Eu não consigo imaginar alguém pegando um perfume tão caro jogando no pé de alguém. Eu não consigo imaginar eu pegando um perfume de 100 reais e colocando no pé. Alguém colocar perfume no pé aí? Não, né? Então tá bom. Ninguém coloca ele. E o peixe vai mais além, porque não é eu pegar o meu perfume que eu comprei no meu dinheiro e botar no meu pé. É eu pegar o meu perfume que é caro, muito escuro, e colocar os pés de novo. E por que não no cabelo ou no pescoço, não? As mesas da época de Jesus, ele é em formato de U, onde os convidados ficavam sentados para fora, e o anfitrião entrava entre as mesas para poder servir a todos. Ele ainda estava em formato de U, ok? Os anfitriões no U no meio e os convidados para fora. E os judeus não sentavam em cadeira? Sentavam no chão, ovo tirado para frente, pés para trás. E então Maria, ela quer fazer algo precioso com Jesus, mas ela não quer aparecer. Então a primeira atitude de alguém que tem uma vida dívida de Evangelho, é fazer as coisas para Deus e não para aparecer. Se Maria tivesse aparecer, ela ia estar ali pelo meio, aonde os anfitriões transitam, e Deus é a Maria, a olhos sobre Cristo, mas não, ela vem por trás. Ela vem por trás. Ninguém vem. Aonde quase ninguém percebe. Então eu fico com a segunda dica, é que expressão de adoração não é para os outros, é para ele. Maria agora vem por trás de Jesus e vai pegar esse perfume, que eu vou me assurar mais ou menos o preço dele daqui a pouco, e vai derramar aos pés de Cristo. E como não se fosse o suficiente, ainda não dá ciclo 3, e enxugou com seus nossos. Mulher, você que foi bebendo esse cabelo, que investe, que sabe o quanto é ter o cabelo bem tratado, hidratado, pensa em você secando o pé de alguém. Só para a gente poder tentar entender o nível de possuir sujeiras no pé de Jesus, não havia pavimentação naquela época. O que Roma tinha feito, e até estudou muito no Ministério de Jesus, foi uma pavimentação não o nível que nós vemos hoje, de um asfalto bem penetrado, bem estruturado, com camadas de república, depois para o repílio, e depois só assim a camada do asfalto, não. Naquela época era chão batido. Não havia Uber, não havia carro. Jesus com a sua equipe, eu andava a pé, e de uma cidade para outra, até 3 horas, num ambiente de temperatura, de 40 a 46 graus. Agora pensa. 46 graus. A pé. No chão é pulhado. Pensa na poeira. Agora pensa no chão. Mistura só a poeira. Vê no quê? É lã, mistura, é? Que isso. E aonde que ela vai derramar? Olha, no último lugar, de qualquer outro pensar. No lugar, aparentemente mais sujo, o principal, ela seca com o cabelo. Isso aqui. Maria está ensinando para a gente que o melhor lugar para se estar é os pés de mim. Muitos disputavam cadeiras. O João, o filho do trovão, a mãe dele, na verdade, ele tem nem coragem de pedir, ele pede para a mãe. A mãe chega para Jesus e fala, mestre, separa o lugar do teu trono, do teu reino. Olha isso. Todos queriam regiões mais altas. Todos queriam aparecer. O outro sobe na água. para poder ver. Só que Maria, ao contrário de todo mundo, com uma vida digna de evangelho, enquanto todos querem subir. Maria, desce. Terceira lição da noite, o evangelho, dito sempre por mim, por você, é o evangelho que a gente não quer subir, que a gente quer descer. Quanto mais eu desço, mais perto eu estou vendo. Maria, agora desce. Enchuda os cabelos. E o texto vai dizer que esse narco profundo, é ciclo 5, compõe por mim. É ciclo 5. Porque esse bálsaro perfumado, não foi vendido, por 300 menores e dados aos pobres. Mas deixa eu falar o quarto, olha o quarto com a gente, para a gente poder entender. Maria agora está trazendo um ato de adoração. Na realidade é um ato profético, ela está embalsamando o Cristo, porque daqui a pouco ele vai morrer. Ela agora investe, eu vou te dizer o preço daqui a pouco, para você ficar assustado. Ela investe do seu bolso, ela investe da sua iniciativa, dá o seu melhor para Deus. Agora aparece um tal de Judas. Qual é o nome dele? Nunca mais esqueça isso. Judas não adora e critica quem adora. Versículo 4 diz assim, mas um dos seus discípulos, discípulo de Jesus. Judas Cariote, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou, ou seja, retrucou, ou seja, reclamou. Olha a reclamação de Judas. Por quê? Esse bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denados e dado aos povos. Então perceba, de um lado, você tem alguém que está disposto a fazer aquilo que o Evangelho é, disposto a expressar o seu amor por Cristo, dando o seu melhor, dando a sua adoração, ofertando o seu melhor. E do outro lado, eu tenho alguém que não dá nada, que não oferta nada, que não se envolve em nada, e ainda critica. E o pior, ele era discípulo de Jesus. Então perceba, que às vezes, no mesmo ambiente, a gente tem adorador e tem um murador. No mesmo ambiente, tem alguém pegando a palavra, e no mesmo ambiente, porque tem alguém reclamando da palavra. mas o que mais me incomoda, que não foi a multidão, não foi o fariseu, o saduceu, o amorreu, ou outros deus que a Bíblia faz menção. Não, não. Era um discípulo, que andava com Cristo. Mas eu não tinha entendido o discípulo, não tinha entendido o que era o Evangelho, o dígito de ser vivido. Judas, como vai dizer, em versículo 5, que dava para vender aquele perfum, por 300 denários, um denário, significa um dígito a lágrima. Como é que a gente mençoe isso hoje? É até bom, ele ter sido especificado, com outras, com outras rendas monetárias, para que a gente pudesse fazer, para o dia de hoje, e tentar imaginar o que seria você, o que seria eu, fazendo essa entrega. Para um pouquinho, pense no seu trabalho, irmão. Pense em quanto você ganha por mês. Divide por 30. Faz uma matemática rápida. Quanto você ganha, divide por 30. Fez isso? Quando você faz isso, você chega a um dia de trabalho, em 30 dias correntes, claro que, parece que são 22 ou 23, mesmo que você tenha que estar funcionando, a série de esses dias, mas seria você, tudo que você teve de vencimento, do mês de maio, dividido por 30, é um dia de trabalho. Agora, tem um dia de trabalho, porque eu, multiplica por 300. Usamos três, se um denário, é equivalente a um dia de trabalho, e dava para vender, por 300 denários, quer dizer que esse perfume custou quase um ano de trabalho. Vamos melhorar a matemática? Multiplica o seu salário por 12, dá quanto? R$ 200 mil? Ah, alguém falou amém, pelo amor, pelo amor. Amém também, não quero, pode ser mais, mas amém. Vamos colocar que você está ganhando um pouco esse ano, você está ganhando 10 mil por mês, vamos colocar então que são R$ 120 mil por ano. Em qual? Qual o casamento, que merece um perfume, sabe, de R$ 120 mil? Vamos pegar um salário mínimo, R$ 1.410, R$ 14 mil, R$ 15 mil, um perfume de R$ 16 mil, que evento é esse? Para essa mulher, o evento que valia apenas investir um ano de salário, era adorar Jesus. Era dar o melhor ideia para o Deus que mudou a vida dela. Essa Maria, há um tempo atrás, não valia nada. Essa Maria, há um tempo atrás, ela é digna, ou melhor, ela é indigna, até da presença das pessoas mais pecadoras. Ela é alguém abominável, alguém que é escuro da sociedade, alguém que é colocado como marginal, ou seja, a margem da sociedade. Só que essa mulher é transformada por Cristo, e ela nos ensina que quem é transformado por Cristo, não pode ter dificuldade em adorá-la. É a Maria dizendo, a vida que eu tenho hoje, foi só porque ele entrou na minha história. A história de vida que eu tenho hoje, a projeção que eu consigo fazer no futuro, só pode acontecer, porque ele intervirou e entrou na minha vida. Você consegue agora entender o porquê da gratidão de Maria? Tira o nome Maria agora e bota o teu e bota o meu. Não sei de onde você veio, mas eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o nível de vida que eu vivia, em São Ceará, para todos os barixados e madureiros, barixados, eu sei a vida que eu tinha, o estilo que eu vivia e para onde o nosso futuro apontava. Aí agora Deus é, 26 anos de evangelho, tudo, 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 de filho, a casa, trabalho, esposa, tudo vem dele. como é que a gente sabe que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, o velho dele, que a gente tem dificuldade de adorar igual Maria agora. E sabe o mais tremendo desse texto? É que o vaso que ela peca, não é um perfume igual a gente tinha. E apareceu assim, um vidro assim, 200 sprays. Eu tinha entendido. É, você comprar e você ver quantas borrifatas você vai ter com aquele vídeo de perfume. Eu falei, eu ponho 200. Então, tá legal, seu dedo, né, já foram duas, 200, então dá para usar 100 vezes. Você vai colocar perfume uma vez por dia, aí você vai fazendo mais ou menos um ajuste de quanto ou quanto tempo esse perfume vai durar. Só que esse perfume de nardo dessa mulher era diferente. Esse perfume era feito de uma forma completamente diferenciada dos nossos dias. Dos nossos dias, tem aquele sprayzinho, você vai, guarda e só depois vai ver. Não, o nardo puro de João capítulo 12 não tinha spray. É um perfume lacrado. É um tipo de recipiente que aquilo precioso era colocado dentro. Depois de ser colocado dentro, lacrava e pronto. E aí você deve estar se perguntando, pastor, tá, entendi. O líquido é precioso, um ano de trabalho, o alvo, o cheiro, ela está recebendo, mas só pega os meus poucos. Tá, não tinha como usar os poucos. Ou você usa tudo, ou não usa nada. Pastor, o que isso tem a ver com uma vida dia do evangelho? Se aquele perfume fosse dos nossos dias, e vai nesse o ano de nosso lado, a gente não pede a gente assim, Jesus lá. vou guardar para o outro dia. Só que nesse caso não. Ou ele entregava tudo para Jesus, ou me entregava, o que escrever com a língua para ver? já que esse texto é categórico em falar de adoração, já que esse texto é categórico em falar de entrega, às vezes, nós, não estamos entregando para Deus como Maria, de quebrar e entregar tudo, está se entregando aos poucos. Não, hoje, Jesus, hoje, segura, hoje, 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 hoje eu estou bem, mas Jesus, não, esse texto ela quebra e derrama tudo. Pastor, eu estou fazendo salário, é um ano, pastor, o que eu quero fazer com o ano de salário? Para onde eu viajo? As são as coisas que eu compro na minha casa. Ai, sabe quando eu fico hoje, eu não mando com o meu salário, meu melhor meia, Jesus, eu potei cá, não quer sorvê, não quer comprar, não quer quinquinhos por pente, mas como essa mulher consegue entregar tudo de uma vez só? Porque ela entendeu que o tudo que ela tinha para entregar em detrimento da tudo aquilo que Jesus tinha feito por ela, não era nada. Ela consegue entregar tudo, porque ela entende que ainda que ela tenha tudo, mas sem Jesus o tudo dela, onde é que essa mensagem nos leva? O quanto eu tenho que lidar com Jesus? O quanto você tem sido doado com Ele? Não sei na qual época do passado, no meu passado, eu te doava. Meus grupos de dança, eles saem lá na conconha, lá na agudeira, é o Carcavalho, conflito a saída, eu saí de soma e deus, aí na conconha, para treinar, para dançar no bairro. No mínimo, aí que ele saia de casa, voltar, até que ele saia, umas quatro horas do meu sábado, era todo para ensaiar, um passo para desibir no bairro. E qual foi o jeito que eu tirei quatro horas? Não para desibir para ninguém, mas com uma galinha para ficar aos pés. O quanto a gente se doava no mundo e para Deus não tem se doado nada. será que somos como Judas? Quem vai dizer você é despedício, você é novo, você é novo, você tem toda uma vida pela frente, não há necessidade de entregar tudo, se entrega aos poucos, é o que Judas, Judas vai mais além, não dá isso tudo para ele, não dá para outro, tira isso que é totalmente para ele e dá para outra pessoa, e aí Cristo vai encerrar o caô, esse primeiro trecho de João Gozo do 1 a 8, dizendo o seguinte no versículo 6, e então, e ele não disse isso porque se importava com os povos, ele roubava, mas no 7, versículo 7, mas Jesus respondeu, deixe-a que faz, se mete com a doação dela, se você não quer intimidade, não comenta de quem quer, se você não se entrega, não rir de quem se entrega, se você não levanta a mão para adorar, não fica olhando de lado e se levanta, deixe-a, deixe-a em paz, pois, para o dia da minha escultura, que ela aguardou isso, quanto os pobres, quanto essa intenção de pegar isso que é tão precioso e dar para outra pessoa, você sempre vai ter isso convosco, mas a minha voz nem sempre tereis, é Jesus dizendo, você tem a oportunidade de entregar o teu melhor para mim ou entregar para outras casas, você também tem a oportunidade de se situar só um pouco, não, não quero um pouco com isso não, ah, eu vou de vez em quando, não, não, e aí vai ter comprensa, existem duas detalhidades aqui, a naturalidade de Maria, que entende que Jesus merece, e se ele merece, eu entrego o meu tudo para ele e a minha eternidade de Judas, que vai achar que entregar o melhor para Cristo é desperdício, vejam seus olhos com sua cabeça,